Oi pessoal, hoje vamos fazer um coquetelho com gin muito especial, bem vindos a mais um Dicas de Bar By Shake É uma tendência atual usarmos herlas aromáticas nas composições de bar, por isso hoje resolvi trazer um Basil Smash que é um coquetelho feito a partir de basílico É muito simples de fazer, vamos utilizar um copo de mistura e pegar em 6 a 8 folhas de basílico e meter cá para dentro Depois utilizamos xarope de açúcar, 2,5ml Em seguida, vamos macerar bem o basilico no xarope de açúcar Sumo de limão, 2,5ml E para este coquetelho, decidi usarmos o Maki 47 Como é um gin muito aromático também, estamos a fazer um coquetelho simples, só com um aroma E penso que vai cair super bem 5 cm 5 cm E como leva a basílico, vamos ter que... Chequeirar bastante bem 5 cm Vamos então servir Vamos colocar um bloco de gel Que é uma coisa que eu acho também... Que está super na moda E como nós estivemos a esmagar o basilico Temos que... Double strain a bebida Como vocês estão a ver, depois... Há restos de basilico Que ficam na bebida Por fim, para a decoração Vamos meter... Uma folha de basilico em cima E aqui temos o nosso basil smash Para quem gosta de basilico, é uma bebida espetacular Muito refrescante Aconselho vivamente Tchau, tchau Tchau, tchau... Tchau, tchau... Legenda Adriana Zanotto